Shalom! Já fizeram essas perguntas pra você? O céu existe? O inferno existe? O inferno é real? Tem mesmo gente que as pessoas quando morrem vai mesmo pro inferno? Ou a pessoa pode perguntar também pra você, ah, existe mesmo possessão maligna? Existe o mal? As pessoas podem ficar possuídas por demônios? Ou a pessoa também pode perguntar, pode falar assim pra você, ai, tá tudo errado lá em casa, eu não sei, tá esquisito quanto mais eu oro, mais assombração aparece, eu oro, eu rezo, eu busco a Deus e não tá acontecendo nada, tá tudo muito estranho. Ou a pessoa também pode te perguntar, ô, você já ouviu falar de guerra espiritual? O que é guerra espiritual? Essas perguntas que eu fiz a você, eu vou estar tentando responder aqui agora. Eu sou Silvana, professora Silvana, missionária há 30 anos, operei como missionária há 30 anos, converti em 1987 em Belo Horizonte na comunidade Batista Shalom. Bom, trabalhei na comunidade Batista Shalom como missionária há algum tempo, mudei em Londres há algum tempo, se você quiser saber meu histórico, tem um longo vídeo que eu gravei aí de 8 minutos falando sobre mim pra você saber quem eu sou. Bom, fim de papo, vamos lá pra nossa aula de libertação. Hoje eu vou estar falando sobre o panorama geral da batalha espiritual, só pra pessoa ter uma noção do que é, que é batalha espiritual. A palavra de Deus em Efésios 6,20 diz que não é contra carne e sangue, 6,20 não, 6,12, não é contra carne e sangue que nós lutamos, mas contra principados, potestades, nas regiões celestias. Mas o que eu quero ficar aqui é que não é contra carne e sangue que nós lutamos, vamos lá. O panorama geral, aonde se dá a batalha espiritual? Nós temos as partes envolvidas, céu, a terra, os homens, a igreja, os santos do Senhor e nós temos o inferno, que são demônios. O que é inferno? Eu vou falar em uma aula inteira, eu elaborei umas 30 perguntas em cima de inferno, umas 30 perguntas em cima do céu, umas 30 perguntas sobre o homem, que talvez seriam perguntas que é interessante você saber responder pra alguém. Isso serão os temas nas nossas próximas aulas. O céu é uma região, depois nós vamos ver também em uma aula mais teológica o que é o céu, nós vamos ver em uma aula mais teológica o que são os homens, a terra e o inferno, tá bom? Agora não. Então, o panorama geral da batalha espiritual é o seguinte, nós temos aqui o céu, onde fica o trono de Deus, nós temos a terra, que é esse cabelo dos pés de Jesus, o Salmo diz que o seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E também em Apocalipse, nós vamos ver uma referência de dizer que os inimigos do Senhor foram colocados debaixo dos cabelos, dos seus pés, foram colocados debaixo da igreja dos santos, o domínio foi dado aos santos. E nós vemos aqui que o inferno também é uma região, o inferno é uma prisão dos espíritos desobedientes, daqueles demônios que foram expulsos, dos anjos que foram expulsos do céu na batalha, uma batalha épica, né, que deu antes da existência do homem aqui na terra, entre Lúcifer e os anjos do Senhor. Então nós temos o inferno como uma prisão, uma região, nós temos o céu como uma região celeste, e nós temos a terra que é a região física onde nós habitamos. Outra coisa que nós vamos ver aqui, o que acontece lá no céu? Toda sorte de bênçãos espirituais, tudo aquilo que você precisa para viver uma vida abundante, que é saúde, ter um bom emprego, você ter a sua família equilibrada, você ter uma educação, você estudar, ter acesso à educação, você ter saúde física, mental e espiritual, ter carro, ter dinheiro, ter finanças. Tudo isso está ali, foi nos dado, toda provisão para a nossa existência enquanto seres humanos aqui na terra, já foi feita para nós lá no céu. Então tudo foi criado, tudo já está estabelecido. Jesus quando morreu na cruz, ele disse, está consumado. Então tudo que é para nós, que diz respeito a nós, está consumado em Cristo Jesus, está selado lá no céu onde estão todas as suas bênçãos espirituais. A igreja, o céu também tem nós lá, seres humanos como representantes. E Efésios também fala que ele nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós, embora caminhemos na terra, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que é uma esfera, uma região de autoridade, de poder. E no céu, demônio não tem vez, hashtag demônios não. Depois da ressurreição de Cristo, sacrifício de Cristo, demônios está lascado com Jesus. Está encerrada a história do céu com o inferno. O inferno só aguarda agora o fim de tudo. Vamos aqui. A terra onde nós habitamos, os seres humanos onde nós habitamos, é o escabelo dos pés de Jesus, é onde Jesus descansa os seus pés. Em outras palavras, é onde ele caminha, onde ele atua, é onde ele alcança as pessoas, é onde ele continua o seu ministério de salvação através dos santos, através da igreja. Só que aqui na terra nós temos dois mundos paralelos acontecendo simultaneamente. Nós temos o mundo, o sistema mundano, e nós temos em Cristo, o estar em Cristo. Então nós temos dois mundos ao nosso redor. Nós temos o sistema mundano e nós temos a nova criatura que está em Cristo Jesus. A igreja está em constante movimento de transformação aqui na terra. A igreja está em movimento, ela está sendo transformada a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Ela está sendo forjada, a terra, fogo, na palavra, no Espírito, para ser apresentada ao Cordeiro como noiva imaculada. Então a igreja está em um constante processo de transformação, de transmutação. E a igreja, ela sofre violência do mundo, ela sofre as pressões do mundo. A igreja que eu quero dizer aqui, eu quero até te focar, mas não tem santos, você e eu. Porque quando eu falo igreja, você vai pensar no templo, vai pensar no ajuntamento, vai pensar na comunidade. Eu estou falando dos santos, estou falando de mim, estou falando de você. Eu estou em constante movimento de transformação, de transmutação. E eu sofro violência por parte do mundo, eu sofro pressão por parte do mundo. E nós temos aqui o inferno. E o inferno tem uma trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta, a besta e o leviatã. E o leviatã, não. A Bíblia descreve leviatã em Salmos, não, Jó 42. Ele vai falar das três tipos de leviatã. É dali que a gente tira essa ideia de trindade satânica. Que ali tem os três leviatãs, depois nós vamos estudar mais especificamente sobre eles. O inferno também. As hostes do diabo, de Satanás, foram totalmente derrotadas na cruz do Calvário. Jesus aniquilou as obras de Satanás na cruz. O inferno faz oposição aos santos, faz oposição a mim, faz oposição a você. E o inferno tenta impedir o avanço do reino de Deus. Tenta impedir o meu avanço enquanto cidadã do céu, enquanto mulher de Deus. E de você enquanto homem de Deus. Então, aonde se dá essa batalha espiritual? O que é essa batalha espiritual? É entre demônios e Deus? De jeito nenhum, né, meu irmão? Faz favor. Ah, é a batalha espiritual entre anjos e o céu e o inferno. Não é porque já está liquidado. Hashtag demônios, não. Jesus acabou com a farra. Jesus acabou com a confusão de Satanás. Não tem mais pra ele. Fim de papo. No céu, acabou. Ele foi expulso do céu uma vez pelo anjo Miguel. Lá atrás, antes da criação do homem. Nós vamos aprender isso. E agora, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele está liquidado. Então, não tem papo em demônio e céu. A confusão é aqui, ó. Entre os demônios e os santos. Os demônios trabalham para impedir os santos de progredir. De avançar no reino de Deus. De fazer a obra de salvação de Cristo Jesus. De dar continuidade à obra de salvação. Ele tenta trazer até nós enfermidades, necessidades, catástrofes, doenças, brigas, violência uma atrás da outra. Mas, principalmente, você sabe o que o diabo quer de você? Ele quer a tua unção. Se ele conseguir te anular. Anular a tua unção. Anular o teu chamado. Anular a semente que Jesus colocou dentro de você. Para que você possa alcançar vidas nessa terra. O diabo já com você, ele mata mais mil. Porque vai que você era para alcançar mil pessoas para Jesus. Alcançar sem levar a salvação. Orar, curar, ser usado para curar essas pessoas. Então, a batalha espiritual que nós tanto falamos. Ela acontece na esfera da... Do inferno contra a igreja. Dos demônios contra os santos. Tentando impedir os santos de avançar no reino de Deus.